Ensinaste-me a lutar E até eu me entreguei E agora eu já sei A razão de tu estares aqui Tu és a rainha do meu mundo E só tu tens meu coração vagabundo Sim és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo Tu és verdadeira companheira Só tu és o amor para a vida inteira Sim és tu Que me combata e me guia no caminho És a chama que me aquece o coração Contigo eu mudei Minha dor ultrapassei E hoje sou feliz Tão perdido eu andei Feito um ouro sem ninguém Mas o destino trouxe-te a mim Te olhar me fundi e sou E a minha dor será como eu E a ti eu me entreguei E agora eu já sei A razão de tu estares aqui Tu és a rainha do meu mundo E só tu tens meu coração vagabundo Sim és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo Tu és verdadeira companheira Só tu és o amor para a vida inteira Sim és tu Que me combata e me guia no caminho Essa chama que me aquece o coração Oh 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 A dor se acalmou E a ti eu me entreguei E agora eu já sei A razão de tu estares aqui Tu és a rainha do meu mundo E só tu és meu coração vagabundo Se és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo Eu vivo Tu és verdadeira companheira Só tu és um amor para a vida inteira Se és tu Que me completa e me guia no caminho E a ti chama a rainha do meu mundo E só tu és meu coração vagabundo Se és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo E a ti chama a rainha do meu mundo Tu és verdadeira companheira Só tu és um amor para a vida inteira Que se és tu Que me completa e me guia no caminho E és a chama que me aquece o coração Ahang 1'2'6'6'6'6'6'6'6'61'6'2'6'7'6'6'7'6' Lo 효도 tu